Como dorme, o campeonato, todo mundo fala, vai começar de verdade amanhã para o Náutico, né? O negócio é bem complicado, porque é contra o Salgueiro, lá no Cornelio de Barros, lá no Sertão. Agora, Hélio dos Anjos, que tio Hélio, vai ter todos os atletas disponíveis, inclusive um novato, que é um Coringa, que chegou para o Náutico agora e pode ajudar em várias instituições. Olha só para ele. Wagner Leonardo tem 21 anos. Chega ao Náutico emprestado pelo Santos. No currículo, já tem um vice-campeonato pela Libertadores. Jogou 20 vezes pelo Peixe, sendo 7 como titular. Eu busco formar o meu jogo como construção de jogo, criar, né? Começar nos meus pés, a criação do jogo, achar a paz entre linhas e procuro fazer muitas antecipações. Tenho algumas características como velocidade e o cabeceio também. Essas são as minhas principais características. Wagner chegou a atuar como lateral esquerdo, mas chega no Náutico para disputar a posição que tem como principal, a de zagueiro. É onde eu prefiro jogar, mas eu também nas categorias de base. Inclusive, eu joguei duas Copas São Paulo pelo Santos como volante e na equipe principal eu fui utilizado também pelo Cuca na última temporada como lateral esquerdo. Então, essa é um pouquinho das minhas versatilidades e eu, assim, procuro ajudar a equipe da melhor maneira possível. Mas, onde eu prefiro atuar, onde eu gosto de atuar mesmo é como zagueiro. Para isso, ele vai disputar a posição com outros três atletas do elenco alvirrubro. Camutanga, Iago Silva e Ronaldo Alves, que está entregue ao departamento médico. O Náutico chegou a usar o volante Matheus Trindade no último jogo contra o Vitória das Tabocas por conta da carência na zaga. Wagner Leonardo chega no momento em que o Timbu se prepara para enfrentar o Salgueiro lá no Sertão. O jogo é amanhã e, se estiver regularizado até hoje, o zagueiro já pode disputar essa partida. A gente vem de uma temporada sem pausa, sem folga, sem férias, então estou pronto fisicamente esperando uma oportunidade aqui no Náutico. O Náutico tem 100% de aproveitamento no pernambucano. É líder da competição, mas os adversários foram tidos como fáceis nessa fase. A pedreira vem agora, com jogos contra o Salgueiro, atual campeão, Retro, Santa Cruz, Afogados e Esporte. Começa para o Náutico agora o campeonato e esse reforço, Fábio? Duas coisas. Começa para o Náutico, o campeonato pernambucano, para mim, agora, porque o nível dos adversários anteriores era muito abaixo. Agora, Salgueiro, Retro, Santa Cruz, Esporte, Afogados, aí sim, é o que tem de melhor no campeonato pernambucano. Hoje não, amanhã é um bom teste. Sobre o zagueiro, o Wagner Leonardo, acho uma contratação interessantíssima do Náutico. Um jogador jovem, um zagueiro de recuperação rápida, um zagueiro ágil. De repente, se for jogar com o Ronaldo Alves em algum jogo, faz um contraponto interessante. Um cara que tem uma certa experiência, apesar dos 21 anos, jogou partida de Libertadores, quatro jogos na Libertadores. Já foi titular em alguns jogos do Santos, então bola dentro da diretoria. Pode dar errado? Pode, mas foi uma boa aposta. É, visualizo muito a zaga com o Wagner e o Camutano. Uma zaga mais rápida, mais jovem. Visualizo muito isso. O Iago chegou, mas parece que o Iago... E numa necessidade, numa circunstância de jogo, você já fez todas as substituições, o cara pode ser deslocado para jogar de lateral. Enfim. Se quiser mudar o escuro para três zagueiros, quer ficar com a esquerda, pois é. Também achei, Fábio.